Algo bizarro tá acontecendo no CSGO depois do lançamento do CS2 Aparentemente, a Valve tá modificando a Mirejo no CSGO Dando pistas de como ela será no CS2 Mas você precisa tomar muito cuidado com isso e eu vou te explicar Bom, de acordo com o clipe que eu vi lá no Reddit Eu preciso chegar nessa porta aqui da base Travo aqui nela e fico pulando de control Sempre de control, ó Até ouvir um estalo, rapaziada Ó! Foi! Agora na teoria é só apertar a letra E na po... Mano, o que que é isso? O bagulho é real, véi O bagulho é real Outros jogadores disseram que foram jogar e encontraram o meio do mapa um pouco diferente Como vocês tão vendo Isso daí provavelmente é uma referência ao mapa Pool Day Que é um mapa bem famoso na franquia Ele deve existir no CS2 Agora lembra que eu falei que você tinha que tomar muito cuidado? Várias pessoas foram procurar essas mudanças na Mirejo E acabaram não encontrando nada Porque é tudo mentira